Medos e inseguranças. Qual pessoa que você conhece que não tem um medo, uma única insegurança, sabe? Uma incerteza em relação ao futuro, ou de repente algum medo se as coisas realmente vão sair do jeito que você gostaria, com o seu trabalho, com o dinheiro, com a sua família, com a sua saúde. No final das contas, esse sentimento de medo que a gente experimenta, de perder, de errar, de não agradar as pessoas que a gente ama, isso acaba nos protegendo de alguma forma, de nós sermos inconsequentes. Isso não tem dúvida nenhuma. Só que, gente, você concorda que talvez ao invés de medo, a gente devesse ter prudência? Porque prudência é diferente de medo. O medo é muito pejorativo, porque ele te coloca numa casca, te impede de viver a vida, de correr riscos que são saudáveis, e a gente tem que correr, não tem jeito, senão você não vai viver. E te impede de viver a vida na plenitude que você pode viver. Já a prudência é diferente, né? Na prudência, você se expõe a novos projetos profissionais, a casos de amor que façam sentido, você se expõe a um reinício, muda de cidade, muda de corte de cabelo, muda aquilo que você acha que tem que mudar. Mas faz isso de maneira organizada, de maneira prudente. Então é diferente medo e prudência, entendeu? Tem insegurança, é natural, friozinho na barriga, na vida de qualquer ser humano. Mas se é uma pessoa prudente, faz com que você diga tudo o que você deve viver sem ter medo de ser feliz. Por isso, gente, que o autoconhecimento é tão fundamental, que o autoconhecimento é transformador. Por isso, eu quero te fazer um convite muito especial. Você já participou de algum retiro de meditação? Imagina passar três dias mergulhando em si mesmo, educando a sua mente para se libertar das ansiedades, refletir sobre o sentido da sua vida e cuidar de você, porque a gente precisa cuidar da gente, né? Agora, no final do mês de julho, dia 30, dia 31 e 1º de agosto, de sexta, domingo, eu tenho um retiro de meditação, queria muito que você participasse. Precisa saber novas informações? Clica no link aqui abaixo e se inscreve na nossa lista VIP para você saber tudo. Te vejo lá.